É o Mandela 1011, pode soltar o Mandela, pode soltar o Mandela, pode soltar o Mandela. G-G-P da ZL. Deixou o GP confuso quando ele botou na jota, deixou o R confuso quando ele botou na jota, ele bota, ela fala tira, ele tira. Ela fala bota, 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 bota. Vou Porra piranha, desse jeito Tu desanda pra comer sua xeraca Comprei dois vidros de lança Porra piranha, desse jeito Tu desanda pra comer sua xeraca Comprei dois vidros de lança Porra piranha, desse jeito tu desanda Pra comer sua xereca, comprei dois vidros de lança Balança, 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 balança Quatro, parar de vaporar, aí que nós começa a transar Balança, 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 balança Quando parar de vaporar, aí que nós começa a transar Balança, 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 balança Quando parar de cat curar Aí que nós começa a caza Na brisa do lança ela dança Na brisa do lança ela se acaba Na brisa do lança ela dança Na brisa do lança ela se acaba Na brisa do lança ela lança Ela lança a lança a buceta na vara É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela JGP da ZL, o rei da putaria JGP, JGP da ZL, TJ Eddy